Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICYWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICYWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Dust novamente com vocês, molecada. E estou aqui com a minha caçadora, com a visão da confluência, quebra-gelo e sede de crota. Acho que a única que está aqui no máximo é a sede de crota, o resto não está aqui, está vendo? Não está no máximo, mas beleza. Vamos que vamos aqui voltar com uma série que eu postava no canal há muito tempo, que era Solar aqui, o Anoitecer, isso mesmo, voltar aqui com a série. Eu estou lascado quando vi o Omegu e o caramba, está entrando em contato com os servidores Dash, muito obrigado, porque eu estou gravando. Se eu cair essa merda aí vai ser zica das galáxias, mas beleza. Então, molecada, eu parei com essa série, por quê? Por que você parou com essa série, moleque? Por que meu computador antigo não aguentava mais tanta pressão? Então, agora com um computador novo, vamos que vamos aqui rebentar essa boca do balão e solar novamente essas bodegas, beleza? Essa semana aqui é o fogote, ou fogoff, com um tiro, com um tiro, ó, com dano elemental, vamos colocar assim, de fogo e vácuo. Que é o queimadura, né? Mais conhecido como queimadura. A queimadura é de fogo e de vácuo. Então, aqui estou com essas arminhas muito boestas, mas beleza, vamos aqui com o speedrun. Vamos aqui fazer um speedrun com o rei aqui rapidinho e fazer aqui rapidinho essa bodeguinha. Vamos passar por aqui, porque toda hora você recebe um monte de dano ali no começo, né? Então, olé! Olé, agora olé ali também recebe um monte de dano aqui também. Mas pega nada aqui, se não me engano aqui, pode morrer. Mas não pode morrer não, porque não estou de arcana, já que não vou poder reviver e o bagulho é louco e o processo é lento. Então, vamos aqui, vamos aqui, ver se a gente consegue solar aqui de boinha, beleza? Vamos, 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 vamos. Quando o vídeo ficar muito longo, algumas partes que estiverem só correndo aqui e demorando muito para passar, se o vídeo estiver ficando muito longo, vamos cortar aqui para vocês, dar uma acelerada no vídeo, mas sem cortar nada, vamos acertar todo mundo aqui, já tirando todo mundo, vamos arrebentar a boca do balão. Põe a cara aí, sua bruxa velha, e você já morreu, e você já morreu nada. Correu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que mira é essa, Jesus! Vamos jogar uma minas aqui, vamos jogar aqui uma faquinha lá na ponte que partiu e eu estou quase morrendo. Opa, morreu ali. Põe aí, cara. Nossa, eu estou quase morrendo já, respirando fundo aqui, meu Deus do céu! Estou pensando em colocar uma arma aqui primária, estou pensando em colocar uma arma para me estourar esse escudo desse maledito. Está me enchendo o saco já, mas firmeza. Você está aqui? Ai, eu rosquei ali, eu vou morrer. Eu vou morrer, Jesus! Estou chegando aqui de pistoleiro, não estou chegando aqui de ficar invisíveis. Não vou ficar invisíveis, nada. Que parte chata essa daqui. Põe a cara imiserável, colocou, morreu. Cadê você, mano? É você que eu quero. Nossa, esse óbvio está me enchendo o saco, velho. Olha isso, mano. Que cara chato, velho. Ele está camperando ali, mano. Olha que é o escudo dele. Olha isso. Isso que eu queria, Jesus. Põe a cara aí. Põe a cara aí. Nossa, esse acolitozinho aqui. Vai, mano. Põe a cara aí, Tchou. Põe a cara aí, Tchou. Ô, Tchou! Põe a cara aí, Tchou. Não grita. Eu estou arrumando o microfone, apelão. Deixa eu arrumar o microfone mais para perto de mim. Sai daí. Ele vai me matar, velho. Mano, que chatão, mano. Olha isso. Pera aí. Calma, volta. Volta, volta, volta. Não. Agora fiquei nervoso. Cadê? Toma. Então toma. Ele não morreu ainda. Meu Deus, está benzido. Mano, esse... O Papa benzeu esse rapaz. Velho. Ah, rapaz. Nossa. Também dropou um monte de munição pesada. Graças ao bom Crota. Só que não. Vamos aqui pegar as coisas. Pegou tudo? Nossa. Propou um monte de munição pesada. Eu pôo três. Firmeza. Calma, tá bêbado. Aqui. Vamos que vamos aqui. Vamos ver se a gente consegue terminar essa budegueira aqui sem morrer. Nossa, eu estou arrumando o microfone toda hora, velho. Não sei se está muito perto, está muito longe. Se a hora vai ficar baixo, vai ficar alto. Vamos que vamos aqui. Vamos que vamos aqui. Para quem me acompanha faz um tempo já, tá bom, velho. Precisamos encontrar. Enfia o negócio aí. Já sabe que eu fazia esses vídeos aqui solando as coisas. E eu falava sempre para vocês. Dava super mega dica para vocês. Quero o quê? Façam o esquema. Dá para pegar de volta? Peguei errado isso aqui. Façam totalmente o esquema do bundão, velho. Sim, o esquema do bundão. Funúncia sempre. Quer o quê? Fique sempre recuado. Olha esse. Dando uma laser e querendo vir com as costas. Depois tem um Velociraptor ali tentando me matar. Você é louco. Vai fora. Vai fora. Uh, serviu a faquinha em ninguém. Mas firmeza. Vamos ver aqui. Vamos dar uma ruxada aqui. Que eles vão aparecer aqui já tomando no zóio. Tomando no zóio. Certo, Joe? Tem mais? Tomando. Eita, eu errei. Ele vai me matar. Puta que pariu. Corre. Corre que o bagulho é louco. Porque aqui é o esquema do bundão. Olha, esses caras estão mexendo só. Isso. É isso que eu queria. Coloca o escudo aí, seu boiolo. 10.270 no headshot ali de boinha. Vamos matar aqui os fulano. Tem um monte ali, Jesus. Tem um monte. Vamos explodir todo mundo. Esses bichinhos pequenininhos estão com dano de vácuo. E está me lascando. Tem um tirinho dele judia. Fere por dentro. Machuca. Vamos matar aqui. Calma. Tem que vir bem devagarzinho. Bem de boinha. Que bagulho é louco. Olha, tem uma bruxa lá em cima. Bruxa lá cá. Tuxa. Tuxa. Tá. Vamos voltar aqui um pouquinho. Porque eu estou com medo. Eu estou com medo de morrer. Calma. 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 Vamos matar aqui esses daqui. Aproveitando. Aproveitando. Eu errei. Errei de novo. Nossa. Que zaroio, velho. Calma. Fulano. Ciclano. Põe a cara aí. Um hit kill. Todo mundo está me chamando ali. Canhão de mão descarregado. Nossa. Você viram? Completei aqui um contrato. Mas beleza. Dá espinho. Outro espinho. Mais um espinho. Mais um espinho. Ó. Toma. Toma. É bom que eles usam escuro. Que eles ficam paradinhos, né? A gente pode atirar neles. Que a gente é meio ruim de mira. De boa. Opa. Opa. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Volta tudo. Passamos dois levels já aqui. São três waves. Já passamos duas. Já que a gente passou duas, não vamos arriscar aqui não. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. A gente fica aqui. Vamos usar aqui uma recarga, né? Uma oi. Vamos usar aqui uma recarga para não dar merda. Vamos voltar lá de novo. Vamos ver se não tem ninguém aqui. Calma. Calma. Não está calma nessa hora. Tem que ter uma granadinha aqui de mina. Ai, ai. Calma. Não estou falando nada porque eu estou com medo de morrer aqui nessa merda. É uma enfermeza. Calma. Fica aí parado. Isso. Isso, jovem. Eu estou querendo as bruxas. As bruxas não vêm. Vamos matar esse aqui também. Devagar e sempre. No esquema do bundão. No esquema do bundão. Oh, headshot. Quick scope. Um bichinho lá em cima. Calma. Nossa, eu tirei um quebra-gelo no bichinho desse tamanho. Firmeza. Um no outro também que é assim mesmo. Vamos limpando devagar e sempre. Sem pressa. Porque os caras... Olha que safadinho onde ele estava. Opa, caiu. Opa, caiu. Opa, caiu também. Come on, baby. Quem está lá em cima? Gustavo Higuiar mandou uma mensagem. Uma mensagem? Foi uma mensagem. Não foi uma massagem. Opa, cai, cai, caiu. Opa, está caindo do céu. Olha isso. Calma. Mano, eu estou com muito medo de morrer. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como eu estou com medo de morrer nessa parte. Elas estão ali. As bruxas. Ai, caramba. Quando elas se reúnem o bagulho é foda. Corre que o bagulho é louco. Calma. Deixa que elas vêm. Tem uma ali, ó. Isso. Isso. Isso, jovem nerd. Mais uma. Mais uma. Calma. Meu Deus. Tenho muito medo. Acabou? Cadê o minimapa? Acabou? Cadê? 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 Calma. Pegue e corre. Pegue e corre a munição pesada. Corre. Eles são safadinhos, né? Covardes. Covardes é demais, né? Vem. Toma. Oh! Cadê mais? Cadê mais? Cadê mais? Consegui. Aê, passamos, passamos. Calma que ele tá vindo. Vou matar você porque você foi desaforado. Só vou matar você porque você foi desaforado. Mas, oi. Como que vamos aqui? A parte, vamos dar uma acelerada aqui. Vamos ficar aqui, vendo aqui eu correr aqui em gol louco. Vamos dar uma aceleradinha monstra aqui. Oi, mas vamos aqui, meu Deus do céu. Vamos devagarzinho, sempre. Sempre recuado para não tomar dano. Tomar dano. Que de boa. De boa, de boa. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Devagar, cara. Devagar e sempre. Pra que pressa? Eu não vou em nenhum lugar. Vocês vão? Mano, tinha uma bruxa aqui. A bruxa não veio, mano. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo de ela vir me matar, velho. Calma. Muita aqui. Muita aqui. Muita aqui. Muita aqui. Muita aqui. Limpamos a área aqui, velho. Pô, tá ali na frente. Pô. Pensei que ia foder, mas não fodeu, não. Pô, pode falar essas coisas. Vamos pôr um bip aí, por favor. Pip. Vamos aqui, recarregar. Aqui vai ser o esquema do bundão puro pra matar o fogote, cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada no esquema do bundão puro. Muita calma. Abre aí a porta. Abre o Tessésamo. Ô, Joe. Abre a porta, Joe. Pensa solto. Tá solto. A gente volta aqui. Volta aqui pro esquema do bundão. Vocês estão vendo essa risquinha aqui, ó? É só ficar aqui de boinha. Aqui você fica de boinha. E é só matá-lo aqui de boinha com a quebra-gelo. E as arminhas que vocês tiverem ali. Porque aqui ninguém entra. Aqui ninguém sai. E aqui ninguém nasce. Beleza? Talvez ele vai precisar um pouquinho de dano. Esse dá uma recuada aqui, ó. Porque, ó. Vai dar um hit aqui, um hit aqui. Ó. Muito cuidado. Se dá uma hit assim, ó. Dói. Fere por dentro. Porque aqui o dano, aqui a mais, é de vacu. E ele tem vacu no poderzinho dele lá, véi. Beleza? Vamos aqui fazer ele vir pra cá. Eu estou aqui, menininho. Eu estou aqui, Fogote. Fogote. Oi, Fogote. Vamos tirar aqui, tirar aqui. Lá, uma hora vai. Uma hora vai. Uma hora vai. Uma hora vai. Beleza? Então a gente vai jogando aqui um pouquinho de tiro. Aí a gente usa o especialzinho aqui pra dar uma adiantada. Será que dá dano a mais? Será que eu errei tudo? Meu Deus do céu. Eu acho que eu errei todos os tiros. Meu Deus. Vamos voltar aqui. Assim não nasce ali o invador. E vamos usar aqui uma recarga pra adiantar as coisas. Já que não tem galahorne. Vamos usar aqui o que eu tenho aqui, que é a Serenicrota. Opa, uma bruxa entrou aqui. Impressão minha. Ou não? Beleza. Vamos aqui novamente. Um pouquinho mais pra frente. Fica aqui no cantinho. Só dano no boss. Dano no bosta. Mas é um bosta mesmo. Está tudo ruim ali a visão. Não dá pra ver nada. Mas beleza. A gente está acertando ele lá. Está dando dano. Continua atirando sem parar. Sem olhar pra frente. Não olha nada. Joga aqui uma faquinha pra dar uma brincada. E errei a faquinha. Mas beleza. bem na finalzinha é perigoso ele te matar. Porque é sempre assim Se você tá quase matando alguém, alguém te mata antes E morreu, morreu e solamos esse demônio Tem bicho lá ainda, meu Deus do céu Mano, matou, matou Matou, não matou Ele não tá mais ali, porque você não tá mais aí Sai daí, deixa eu comemorar lá fora, sai fora, véi Muito fácil Muito fácil Demais Fácil demais, poderia vir uma Galahorn aí pra comemorar A nossa vitória em cima do fogote, né Galahorn, Galahorn Galahorn no crota Galahorn no crota Nossa, que bosta, que foi aquela paródia que eu fiz Nossa, velho, olha isso Não é 100% bom Mas é a verdade aí, né Querendo ou não, se for para analisar O lança-míssel aí Com o maior rastreio Melhor rastreio do jogo, velho Isso aí busca até debaixo do chão, se precisar Beleza, moleque, cara Esse foi aqui o fogote Aqui o anoite terceiro dessa semana Solo 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 Solando aqui pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele like, aquele fordito, se possível Se inscreva no canal Valeu Falows E Fuuuui 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 Fuuuui